Olá, tudo bem com vocês? Nós já estamos nos habituando com diversas notícias tanto na rede especializada de jornalismo quanto em outras fontes sobre o novo coronavírus. Algumas delas são às vezes bem esquisitas, como essa aqui por exemplo. Cientistas teriam transformado a informação genética e estrutural do coronavírus em música. Vamos dar uma escutada nela? Bem, acho que já está bom, né? Vocês devem estar pensando, qual é a utilidade disso? Ou ainda mais, será que isso foi feito com um pensamento crítico-científico? Para ser bem sincero, o trabalho produzido foi publicado numa chamada revista, não esse com o coronavírus, mas um método de transformação de informação biológica de proteínas em música. Basicamente, a ideia envolve você atribuir uma determinada nota musical a cada um dos aminoácidos de acordo com as suas propriedades químicas. A partir daí, então, esbarrer a estrutura da proteína em conjunto com a informação da sequência de aminoácidos para produzir uma melodia. O objetivo dos autores do trabalho era que, com esse tipo de tecnologia musical, você conseguisse mais facilmente perceber nuances e determinadas repetições estruturais presentes na sua molécula, que poderia, de alguma forma, fornecer insights acerca da função da mesma. Eles até forneceram um aplicativo aqui para que vocês possam ir lá, colocar uma sequência de aminoácidos e ele vai utilizar algoritmos de machine learning para produzir a música da sua proteína predileta. Curioso, né? Se ficaram interessados, aqui na descrição nós temos o link para o aplicativo e também para a música completa. Mas como que eles puderam produzir esta melodia para o genoma completo do coronavírus? Para entender isso e entender como funciona e como está organizado o genoma deste novo vírus, nós precisamos entender como genomas de vírus são organizados. Toda a classificação é baseada no que esse simpático senhor aqui ao lado, o Baltimore, propôs. Em 1975, inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel pela descoberta da transcriptase reversa, que é uma enzima que nós ainda vamos conversar num encontro mais adiante, mas que ela tem a propriedade de transformar RNA em DNA. Baltimore então propôs uma classificação dos genomas virais. A classificação dele continha apenas 6 categorias, mas como foram descobertos posteriormente uma outra categoria de vírus que englobava um processo um pouco diferente, atualmente ela contém 7 diferentes categorias. Vamos dar uma olhada um pouco nelas, mas antes nós precisamos reconhecer dois conceitos extremamente importantes. O conceito de RNA positivo e de RNA negativo. O RNA positivo nada mais é do que uma molécula está apta, uma molécula viral, está apta a ser diretamente traduzida na célula hospedeira. Ou seja, ela já é a sequência de RNA a ser reconhecida, por exemplo, pelo nosso ribossomo para a produção de proteínas. Já o RNA negativo, ele ainda não está apto para ser traduzido, ou seja, eu preciso primeiro fazer um processo de síntese de outra fita, uma fita complementar, que vai ser aí sim a fita de RNA positiva, que vai poder ser traduzida pela nossa maquinaria celular. Então aqui embaixo nós temos o nosso RNA final a ser traduzido, ou seja, essa nossa molécula aqui embaixo é uma molécula de RNA positivo, ou seja, o ribossomo pode literalmente ligar e iniciar o processo de escaneamento pelo auge inicial e começar a tradução. A primeira categoria de genomas virais são os genomas de double-strand DNA ou DNA dupla fita. São genomas que apresentam uma molécula muito parecida com o nosso próprio genoma. Qual é a ideia, por exemplo? Nós tenhamos aqui esse DNA dupla fita. Esse DNA dupla fita pode se replicar em uma outra molécula de DNA dupla fita que será usada para o empacotamento viral e a produção de novas partículas. Ou então, tanto o DNA dupla fita original quanto o DNA dupla fita produzidos, eles podem dar origem a RNA, esse RNA do tipo mais que vai ser utilizado para a produção das proteínas do nosso vírus, certo? Esse seria um sistema muito mais parecido com o nosso. Nós teremos a categoria 2. Na categoria 2 nós partiremos de DNA, mas DNA single-stranded ou DNA simples fita. Esse DNA simples fita, então, ele precisa inicialmente ser transformado em DNA dupla fita para que possa ser reconhecido pela maquinaria celular e então utilizado para a produção do RNA positivo. Se nós dermos aqui uma olhada nos exemplos de vírus que seguem essa lógica, nós temos aqui o nosso DNA. Esse DNA vai ser transformado em um DNA dupla fita e após a transformação em DNA dupla fita, nós podemos então produzir moléculas de DNA tanto positivas quanto negativas, sendo que uma delas vai ser utilizada para a produção do cápsido viral e a outra não. A outra será descartada. E a partir desse nosso intermediário dupla fita aqui, eu posso produzir moléculas de RNA mensageiro e essas moléculas de RNA mensageiro serão utilizadas para a tradução das proteínas necessárias para a produção de novas partículas virais. Outra categoria é a categoria 3, onde eu tenho vírus de RNA agora, mas de RNA dupla fita. Lembrem, a molécula de RNA normalmente ela é simples fita. Esse é um caso bem particular. Os vírus de RNA dupla fita então, como eles funcionam? A molécula que está dentro do nosso cápsido viral, ela é uma molécula de RNA com duas fitas antiparalelas e complementares. Essa molécula então ela precisa ser transformada, seja por degradação ou sim por uma simples desnaturação, em uma molécula de RNA simples fita. Molécula de RNA positiva. Essa molécula vai ser então utilizada diretamente no processo de tradução para a produção de proteínas relacionadas com o ciclo de vírus, ciclo de vida do vírus. E ela pode também ser utilizada no processo de replicação, na síntese da fita complementar e posterior empacotamento deste genoma diferenciado. A quarta categoria, que é a que mais nos interessa hoje, são dos vírus de RNA simples fita do tipo positivo. Esses vírus de RNA simples fita positivos, eles demandam que seja feita a tradução direta deles. Ou seja, assim que o vírus entra na célula, ele já pode iniciar o processo de tradução. Mas para a replicação e a produção de mais fitas positivas, o vírus precisa obrigatoriamente produzir um RNA negativo e complementar. E a partir desse RNA negativo e complementar, produzir mais moléculas de RNA positivo. É o caso, então, do nosso coronavírus, entre outras famílias virais. Se nós observarmos aqui, o genoma deste nosso vírus, ele é positivo. Ou seja, ele pode ser diretamente utilizado para a tradução de proteínas. Ou seja, assim que o vírus ingressa na célula, ele já imediatamente pode ter o seu genoma traduzido em proteínas pela maquinaria celular. Caso o vírus queira produzir mais moléculas de genoma, seja para o uso de tradução ou para o uso de empacotamento, ele precisa produzir um intermediário antiparalelo de RNA negativo. Após essa tradução, nós podemos, então, produzir mais moléculas de RNA positivo que serão utilizadas tanto para o empacotamento deste genoma em novas partículas virais, quanto na produção de moléculas de proteínas novas através do processo de tradução. A quinta categoria, então, ela compreende vírus de RNA simples fita do tipo negativo. Ou seja, esse vírus, ele pode diretamente ser transcrito e produzir mais moléculas de RNA do tipo positivo que será utilizada para a tradução. Se nós observarmos aqui, a molécula negativa, ela precisa virar um RNA positivo que pode ser utilizado tanto para a tradução de proteínas, gerando as moléculas necessárias para a montagem do nosso vírus, ou então para a produção de mais RNA negativo que será empacotado no processo e produzidas novas partículas virais infectantes. Já a categoria do tipo 6, 6 são os vírus de RNA simples fita que passam por transcrição reversa. Como que funciona essa ideia? Nós vamos ter um RNA simples fita dentro dessa nossa molécula viral, dessa nossa partícula viral. Essa molécula vai virar um DNA-RNA, ou seja, um híbrido dessas duas moléculas, para finalmente se transformar em um DNA dupla fita. Muitas vezes esse DNA do fita, inclusive, vai ser integrado no genoma do hospedeiro. Depois desse passo, nós podemos produzir o RNA que, sim, efetivamente será traduzido dentro da célula. Um exemplo mais claro aqui é a família retroviríde, a família retroviríde da qual pertence o HIV. O HIV, como ele funciona, nós temos dentro da nossa partícula viral uma molécula de RNA positivo. Essa molécula positiva de RNA, então, ela vai ser utilizada para a produção de uma molécula de DNA complementar. Agora eu teria, então, um híbrido de DNA com RNA. A partir desse nosso DNA, nós podemos, dessa nossa DNA simples fita, nós podemos produzir um DNA dupla fita. Esse DNA dupla fita, então, ele vai dar a origem a RNA positivo, que será utilizado para a nossa síntese proteica e também para RNAs, igualmente positivos, que serão utilizados para o empacotamento do nosso vírus. Esse nosso vírus empacotado, então, pode ser infectivo e atingir outras células. O sétimo tipo, que é o tipo mais recentemente descoberto, onde nós temos DNA dupla fita, mas que também apresenta o processo de transcrição reversa. Qual é a ideia? Nós temos uma certa compartimentalização aqui. Ou seja, o nosso DNA, ele vai ficar dentro do núcleo celular, o DNA viral depois que ele infecta a célula, e lá ele pode passar pelo processo de replicação. A partir dele, é produzida uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA, ela vai ser positiva e pode ser utilizada tanto para a produção proteica, quanto no próprio citoplasma, para a produção de moléculas de DNA no processo de transcrição reversa. Aí sim, essas moléculas são feitas a sua dupla fita por pareamento de bases e nova síntese para aí sim um novo empacotamento. Então, por mais que o material genético do vírus esteja aqui como o DNA dupla fita, ele está fisicamente separado dentro da célula, o que impede que o próprio seja utilizado diretamente aqui no empacotamento viral. Voltemos então aqui para a nossa classe 4, onde está o coronavírus. O coronavírus, então, ele vai ter um genoma de aproximadamente 30 mil pares de base, sendo que ele vai ter algumas regiões codificantes separadamente nesse genoma. A primeira região que é traduzida como uma única é a região designada de ORF1AB. Essa ORF1AB vai apresentar aqui diversas proteínas feitas continuamente. O ORF1AB significa que é uma open reading frame, ou seja, um quadro aberto de leitura. Nós temos um ATG inicial aqui e um stop codon aqui. E ao produzirmos essa única molécula contínua de proteína, nós precisamos depois ter um processo para fragmentar a mesma. As proteínas aqui, elas são não estruturais, ou seja, elas não estão envolvidas com a produção diretamente, ou elas não estão envolvidas na composição direta do capsídeo. Ou seja, os vírus não detêm isso quando estão no ambiente. Essas proteínas aqui são produzidas única e exclusivamente para a manutenção dos serviços intracelulares no ciclo de vida viral. Nós temos aqui as proteínas propriamente estruturais, que são utilizadas para a composição do capsídeo. Dentre elas a proteína Spike, que nós já vimos que está relacionada com a ancoragem nas células humanas, e que são traduzidas também a partir de outras moléculas de RNA mensageiro produzidas no nosso vírus. E por fim, nós temos aqui algumas proteínas acessórias que vão auxiliar esse processo de montagem e também o processo de replicação desse nosso genoma viral. Como ocorrem então mais detalhadamente os passos de tradução do nosso coronavírus? Vejam só que curioso, é um fenômeno bem restrito e que não ocorre em grande quantidade de organismos. O coronavírus usa um processo de frameshift ribosomal, indicado aqui com esse EFS, ou seja, é uma troca de quadro de leitura feita no processo de tradução. Lembra que eu falei? Nós temos aqui a nossa ORF1AB, então teria um stop codon, um start codon aqui, um ATG inicial aqui e um stop codon nessa posição. O que o coronavírus tem? Um problema porque o quadro de leitura das proteínas que estão aqui, da sequência de aminoácidos que está aqui, ela é diferente da região aqui de ORF1AB. Como isso pode ser corrigido? Isso pode primeiro não ser corrigido. Simplesmente eu tenho a produção dessa proteína aqui que ela vai parar no stop codon presente nesta região. Ela vai ser um peptídeo menor, mas que vai ter aqui apenas as proteínas que são inicialmente necessárias para o vírus. Outro evento que pode ocorrer é justamente eu conseguir fazer essa troca no quadro de leitura lá no passo de tradução quando o nosso RNA já está ligado no ribossomo. Então, se eu conseguir efetivar essa troca de quadro de leitura, eu vou produzir um peptídeo maior e continua adiante. Vamos tentar entender um pouco melhor esse processo? O processo de troca de quadro de leitura é mediado por pseudonós. É como se eu tivesse a minha molécula de RNA interagindo com ela própria de forma a gerar um embaraço, não é mesmo? Como essa molécula de RNA tem pareamentos, eles podem assumir uma estrutura tridimensional. Então pensem aqui, se eu tenho um ribossomo fazendo a leitura e ele chega em uma determinada posição, este nó simplesmente não vai deixar o passo avançar. Ele é chamado de pseudonó porque não é literalmente um nó aqui dado nessa nossa molécula. Eu não consigo fazer este procedimento com uma molécula de RNA. Mas eu consigo fazer o quê? Um pareamento dentro dessa molécula para que pareça um nó. No final das contas, o efeito é o mesmo. Tanto aqui quanto se eu tivesse dado um nó propriamente dito, eu não conseguiria avançar com o processo de tradução. Assim sendo, o pseudonó vai impedir que o nosso ribossomo continue deslizando na fita de RNA. Qual é o problema desse processo? Percebam aqui, eu tenho um quadro de leitura definido. Então estou aqui com RNA transportador, outro RNA transportador. Esse aqui já está saindo. A gente está no sítio E do ribossomo então. Aqui no sítio P, no sítio polipeptidil, eu tenho a nossa proteína nascente. Já com os aminoácidos em cadeia, eu tenho aqui o nosso sítio A livre, mas eu estou chegando próximo ao meu pseudonó. O que vai acontecer? Eu vou ter uma ligação de um novo RNA transportador trazendo um novo aminoácido aqui no nosso sítio A. Eu vou ter a ligação peptídica ocorrendo e transferindo esse nosso aminoácido aqui para o peptídeo que está ali em formação. O ribossomo vai tentar deslizar, ou seja, ele vai tentar avançar porque eu já consegui fazer a ligação peptídica. Ao fazer essa translocação eu vou bater, eu vou ser interrompido. Por quê? Porque o pseudonó não permite o avanço do ribossomo. Na resolução desse pseudonó, ou seja, quando esse nó acaba se desfazendo justamente porque o ribossomo está tentando avançar, a consequência vai ser que o ribossomo acaba se deslocando uma posição para trás. O que isso quer dizer? Percebam aqui então que os três nucleotídeos que estavam expostos no sítio aminoácido, eles são deslocados. Então eu vou pegar um último nucleotídeo do sítio peptidil e pegar mais dois do aminoácido e esses serão os nucleotídeos expostos. Consequentemente, o próximo códon a ser avaliado, ele não está mais no mesmo quadro de leitura anterior. Ele vai ser modificado e ao usar um quadro de leitura diferente, o novo RNA transportador será recrutado. Vamos tentar ver de uma forma um pouco diferente. Vamos supor então que eu tenho aqui uma molécula de RNA, como vocês podem perceber. Nosso quadro de leitura atual está indicado aqui, então eu preciso que o nosso RNA transportador faça uma ligação aqui nesta posição. Vamos assumir então que num procedimento, um procedimento normal, após a ligação deste RNA transportador que, digamos, estava já lá no sítio A, o ribossomo precisaria caminhar e seriam liberados novos três nucleotídeos para o reconhecimento pelo próximo RNA transportador. O que acontece é que quando ocorre um processo de formação de um pseudonó, ou seja, uma interação aqui intramolecular dentro dessa nossa cadeia de RNA que impede o avanço do ribossomo, o que que vai acontecer? O ribossomo não consegue avançar, não consegue liberar essa região, até que ao realizar a liberação do nosso pseudonó, o ribossomo acaba deslocando inadvertidamente o RNA transportador de posição, ele acaba caminhando. Percebam que o pareamento já nem mais é correto. O que mais acontece de errado, além do pareamento incorreto do nosso RNA transportador, é a mudança aqui no nosso quadro de leitura. Anteriormente, eu esperava que fossem lidos os nossos próximos três nucleotídeos que eram C, U, C. O que aconteceu agora é que ao deslocarmos em uma unidade o nosso RNA transportador aqui para trás, o próximo quadro que vai ser lido e que vai ser liberado será A, C, U, e não mais C ou C, e assim sucessivamente. Ao invés de eu ler o próximo que seria um G, G, A, eu vou ler um C, G, G, e assim sucessivamente. Ou seja, utilizando uma pequena parada no processo de tradução através da formação desse nosso pseudonó, o coronavírus consegue efetivar uma alteração de quadro de leitura no processo de tradução. Voltando aqui então para o nosso genoma completo, nós já sabemos agora como que o coronavírus consegue produzir essas duas órfis que não estão no mesmo quadro de leitura entre si. Entretanto, nós precisamos agora de alguma forma separar essas nossas moléculas em, na verdade, dezesseis proteínas não estruturais. E não apenas uma se eu utilizar a versão mais curta, ou duas ou uma maior se eu utilizar aqui a nossa versão com o Frameshift. Com o procedimento que vai ocorrer aqui, nós temos, dentre essas proteínas aqui, proteínas que são clivadoras de outras proteínas. São proteases. proteases. Essas proteases aqui, por exemplo, a PL-proteinase, a NSP4, são proteínas envolvidas com o processo de quebrar outras proteínas em regiões específicas. E é exatamente o que elas fazem. Elas vêm aqui e vão realizando cortes nessa nossa grande proteína. Ao realizar esses diversos cortes aqui, nós conseguimos gerar diversos fragmentos proteicos que têm funções individualizadas. Por exemplo, alguns deles estão modulando a expressão gênica do feneiro, da nossa célula. Outros aqui estão envolvidos com a produção de vesículas e clivagem de proteínas. E outros estão envolvidos com o processo de transcrição e replicação. Se eu estiver utilizando a versão que sofreu o Frameshift, ela vai um pouquinho além. Então, além dessas proteínas que a gente já viu no slide anterior, nós temos outras igualmente envolvidas com o processo de replicação viral. Quando eu consigo, então, produzir todas essas nossas proteínas separadinhas, ou seja, eu gero uma tradução só e clivo as mesmas, eu posso, então, montar o complexo que vai replicar esse nosso RNA viral. Ao replicar, ele vai pegar o nosso RNA positivo, vai transformar em um intermediário de RNA negativo. E depois, passá-lo para novamente um RNA positivo, que tem a mesma composição do nosso RNA inicial, que pode ser empacotado em novas partículas. Já para resolver a tradução dessas proteínas que estão aqui, normalmente são produzidos RNAs subgenômicos, ou seja, RNAs que são menores que o genoma total do vírus. E como isso é feito, são produzidos pelo menos aqui nove tipos de RNAs distintos, entre eles os que vão produzir, por exemplo, a nossa proteína Spike, a proteína M, a proteína E, a proteína N e assim sucessivamente. Novamente, aqui nós temos um processo que ele foge da normalidade, um processo que ele é um pouco peculiar. Nessa nossa região do genoma do coronavírus, nós temos regiões TRS, ou sequências regulatórias de transcrição. Como que essas sequências atuam? Vamos imaginar aqui que nós temos o nosso genoma. Esse nosso genoma está na três linha aqui e na cinco linha aqui. Então caso eu queira realizar um processo de transcrição a partir do mesmo aqui, ou seja, copiar, replicar esse RNA, eu preciso fazê-lo de maneira antiparalela, logo eu devo começar nessa posição. E ao produzir uma nova molécula nesta direção, eu gero um RNA menos, um RNA negativo que não pode ser usado no processo de tradução. Por quê? Porque ele não tem a informação que o vírus precisa. Ele não produz as informações, ele não produz a proteína necessária para o vírus. Assim sendo, nesse processo de produção desses RNAs negativos que estão aqui representados, essas regiões TRS fazem com que o processo de replicação pelas proteínas virais pule algumas partes. Como assim? Eu começo aqui na minha produção na posição cinco linha, por exemplo, nessa nossa molécula aqui, ela vem até essa posição onde eu tenho um TRS indicado por esse tracejado vermelho. Eu formo uma estrutura, ou seja, eu escondo toda essa parte aqui do RNA original viral e a proteína viral, a replicase viral, ela pula dessa posição para essa posição aqui. Ou seja, eu gerei uma molécula distinta, uma molécula que vai incluir aqui apenas a nossa proteína N. E eu posso ir fazendo isso e incluindo outras ORFs, incluindo, por exemplo, aqui a nossa ORF S. Eu venho aqui, faço um pulo a partir dessa posição, só não vou incluir nesse nosso RNA as nossas ORFs iniciais e assim sucessivamente. Eu posso produzir RNAs distintos para cada uma das proteínas acessórias virais. Ao fazer isso, eu tenho um RNA negativo. Agora, novamente, eu venho com o processo e transformo esse nosso RNA negativo, que está aqui no sentido cinco linha, três linha para cá. Eu vou produzir a fita complementar a ele, que é igual a do nosso genoma aqui em cima, que é uma fita positiva. Essa fita positiva, então, ela é capaz de ser utilizada para produção, para tradução e geração de novas proteínas. Se eu utilizar, por exemplo, essa molécula produzida a partir deste RNA negativo, ele vai ser uma molécula de RNA positiva capaz de produzir a proteína S. E assim, respectivamente, para cada um desses nossos RNAs. Conseguiram compreender como é organizado o genoma do coronavírus? Definitivamente, ele é um pouco mais complexo do que nós estamos habituados. Se vocês quiserem agora compreender melhor qual é a função de cada uma das proteínas que foram aqui mencionadas, eu sugiro fortemente este vídeo aqui, que ele faz um ótimo resumo. Ele vai proteína a proteína, dando a informação de cada uma delas, do que nós sabemos até então. Bons estudos para vocês e até a próxima!